Música Olá, o remédio que promete acabar com a ressaca e que começou a ser vendido no Reino Unido já esgotou. Na última quarta-feira a pílula já não estava disponível para venda no site da empresa. O medicamento, que custa pouco mais de R$ 190,00, chegou com a promessa de reduzir em até 70% os danos causados pelo álcool ao corpo. As famílias de duas crianças de 8 e 9 anos que morreram nos Estados Unidos depois de um desafio viral do TikTok entraram com ações na justiça para processar a plataforma. As ações que tramitam na Califórnia alegam que os algoritmos da rede social são perigosos e responsáveis pela morte das crianças. O time de estrangeiros no futebol brasileiro não para de crescer. Os recém-chegados são o chileno Vidal no Flamengo e o argentino Pavão no Atlético Mineiro. Agora são 81 jogadores que nasceram em outros países ou tem dupla cidadania, como o atacante Éder do São Paulo, que jogou pela seleção da Itália. Ao lado do tricolor paulista, o Atlético Paranaense é o time com mais gringos, 8. Dos 20 times da Série A, apenas um não tem jogador estrangeiro, o Goiás. Terminou o prazo para a Prefeitura de São Paulo conseguir patrocinadores do Carnaval de Rua, marcado para os dias 16 e 17 de julho. O segundo edital lançado não teve interessados, o que pode comprometer a realização do evento. Sem patrocinador oficial, mesmo com a redução de 10 milhões de reais para 6 milhões da proposta, a Prefeitura deve cancelar o desfile dos blocos de rua. Assim de fora, elas parecem com uma geladeira comum, normal. Mas é só abrir a porta e olha só, é uma passagem secreta. A polícia achou isso numa oficina de carros no interior paulista. A oficina era só fachada. Passando pela geladeira, tem um desmanche. O bandido entrou numa fria, a polícia está atrás dele. Uma ventania jogou um caminhão para fora de uma estrada nos Estados Unidos. A carreta é arrastada para o canteiro e quase capota. O motorista segurou o caminhão na unha para evitar um acidente grave. O meio oeste americano tem sido atingido por ventanias e furacões. E mais uma imagem impressionante nos Estados Unidos. A desviatura da polícia que fazia ronda em rodovia da Flórida durante tempestade escapa por muito pouco de um raio gigante. A câmera que estava no painel do carro filmou o momento exato. A descarga elétrica foi tão forte que causou até uma explosão na estrada. E olha só esse resgate tenso na Austrália. Uma mulher de 72 anos ficou presa dentro do carro durante uma enchente. Foram 45 minutos ilhada até a chegada das equipes de resgate. Levada para o hospital, se recupera bem. A Austrália sofre com chuvas torrenciais desde a semana passada. O escritor e sociólogo Jorge Caldeira foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O novo imortal ocupará a vaga que foi de Lígia Fagundes Teles, que morreu em abril. Caldeira é conhecido pela publicação de A História da Riqueza no Brasil e de biografias de grandes personalidades do país, como José Bonifácio e Barão de Mauá. E agora vamos saber as notícias de entretenimento do portal Bandimuth com a Maiara Nascimento. Hoje à noite, sexta-feira, uma das maiores vozes do sertanejo se apresenta em São Paulo para a gravação do seu novo DVD. Sabe de quem eu estou falando? Zezé de Camargo, isso mesmo. Terão sete músicas inéditas e 20 releituras de vários sucessos que marcaram a carreira dele. Além disso, ele vai contar com uma presença muito especial, que é da filhota Vanessa Camargo. O Zezé até contou que ele fica muito emocionado com esses momentos, que ele ama dividir o palco com a filha e que é um momento assim que ele nunca vai esquecer na vida dele. Agora, além disso, terão vários bailarinos também de hip-hop, jazz, street dance, para compor todo o visual do DVD novo. Esse DVD ainda não tem data de lançamento, mas espera-se que até o final do ano ele já esteja disponível para os fãs. Agora, olha só, sabe qual vai ser a música de abertura? É o amor, é claro, um dos maiores sucessos da carreira do Zezé. E a gente fica por aqui. Essas e mais notícias você encontra em portal bandimute.com e também em nossas redes sociais. Até mais!